Oi gente, aqui é a ZBR Neco, sou de São José dos Campos e, então, tô fazendo um vídeo para falar que, mas peraí de coçar o olho, eu tive uma crise, é, estranho, mesmo tendo alta da psicóloga, ter diminuído vários remédios, tô tomando só três, eu tive uma crise, e eu vou contar como foi, foi do nada, assim, ó, pera, estarei errado, tem que ser com a altura da mão, e fiquei louca, assim, do nada, eu tava, ia sair com os meus pais, ia numa festa de aniversário, tava todo mundo pronto, e meu pai tava fazendo a barba, e eu tava esperando ele terminar de fazer a barba pra escovar o dente, e aí eu fui pro final do corredor e encostei a cabeça, só que eu acho que eu já tava injuriada, eu já tava injuriada porque eu não dormi direito, porque a minha avó, ela tem Alzheimer e ela fica, fica gemendo a noite inteira, porque ela tem Alzheimer e de dia, de manhã o cachorro do vizinho começa a latir sem parar, aí fica latindo a tarde inteira, então você fica desesperado, então já não tava legal, aí eu peguei, fui no final do corredor, aí fui esperar ele e encostei a cabeça no quadro, só que tipo assim, ele não pregou o quadro num prego, ele colocou, ele colocou naquelas caixas que você vai fazer, tec, 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 vai acendendo e apagando a luz da casa, sabe, ele tampou assim isso com o quadro, né, então quando eu encostei a cabeça, o quadro caiu, aí o quadro caiu, e tem uma gente me mandando WhatsApp aqui, deixa eu tirar, aí quando o quadro caiu, acabou a energia, aí beleza, aí meu pai veio, pegou o quadro, ô meu Deus, pegou o quadro e virou pra mim e falou assim, você destruiu a internet, internet, aí eu peguei, isso que eu tô falando, tem muita gente mandando WhatsApp agora, logo que eu tô fazendo vídeo, aí eu peguei tipo, o quê? Eu destruí com a internet, tá ligado, sabe? Eu não sei, ele poderia estar falando, brincando, não sei, mas eu peguei aquilo como se fosse, tipo, aí eu já fiquei enfurecida, já fechei a porta com tudo, mas ele não me deixou fechar a porta do meu próprio quarto com tudo, aí ele foi abrir a porta, e aí eu comecei a fechar a porta, comecei a fechar a porta, comecei a fechar a porta, aí ele não deixava eu fechar a porta, aí eu fui pra sala, aí eu comecei a derrubar as coisas, aí ele começou a me segurar, aí minha mãe começou a brigar comigo, eu comecei a gritar, aí minha mãe me bateu, minha mãe deu um tapa, tapa na minha cara, mas aí eu fiquei brava, né? Mas eu não fiz nada, não tinha agredido ninguém, aí fiquei muito brava, muito brava, aí acabou que ninguém foi pra festa, e aí eu não falei com a minha mãe, não falei com o meu pai, mas eu não consigo, né? Família, eu tenho que falar, eu falei com o meu pai, ela foi tentar falar com a minha mãe, minha mãe ficou tipo, de narizinho empinado, aí ela ficou mandando umas indiretas, diz ela que não mandou indireta, mas eu acho que mandou, né? Enfim, aí eu peguei, joguei a real no Facebook, escrevi o nome dela, falei isso, 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 joguei mal, autos de verdade, aí ela veio falar comigo no WhatsApp, aí ela pediu desculpa, falou que me ama, aí a gente conversou, sabe? A gente se entendeu, então, tipo, aí eu fiquei preocupada, eu fiquei preocupada, tipo, pô, será que eu tô regredindo? Agora que eu tive alta da terapia, será que eu tô regredindo, que não sei o quê? A minha sorte é que eu tinha psiquiatra, né? Aí eu fui e falei com o psiquiatra, contei exatamente o que aconteceu, a psiquiatra falou que não, que eu não tô regredindo, que acontece, vai acontecer, que é pra eu ter mais cuidado, tal, assim, que também, que os nossos, que a gente tem uma visão, assim, dos nossos pais, que eles são perfeitos, né? Sendo que todo mundo comete erro, então, às vezes, eles cometeram esse erro, quando eu tive essa crise, então, Ah, então, eu percebi, né, que realmente eu queria, eu tava pensando que meus pais fossem certinhos, eu posso errar, mas os outros não podem, entendeu? E aí eu percebi que só eu erro, mas eu não quero que ninguém erre. E aí eu falei, verdade, né, então, A questão foi que todo mundo errou. E prestar mais atenção, ter mais cautela, mais paciência. E é isso. Foi isso que aconteceu, gente. Eu não vou mentir, falar que eu tive uma semana incrível, que eu tô melhorando, porque foi isso que aconteceu. Ele não adicionou medicação, ele falou que achou que não precisa, ele continuou com as mesmas medicações, O topiramato, de 100 miligramas, o lítio, de 300 miligramas, um de manhã e dois à noite, e o diazepam, de 10 miligramas à noite. Continuou mesmo. E é isso. Por enquanto é isso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tomara que seja um vídeo... Um vídeo... Em que eu esteja... Melhor na cachoeira, pá. Ou numa praia de lancha. Praia de lancha. Oito minutos, já. Enfim. Vocês gostam de Red Hot Chili Peppers? Olha só essa camiseta. Que legal. É do site punkstein.com Eu vou ver se eu consigo deixar na descrição, porque eu sou uma pessoa muito leiga pra essas coisas de YouTube. Se você for comprar, você escreve, assim, uma mensagem. Se eu tô comprando porque eu vi no YouTube da DBR. Porque ela é demais. Tchau, gente.